Música Isso aqui é a associação aqui do freio de avião Isso aqui, ó Aqui do lado direito Música 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 Estamos na época do Inglésio, meu irmão Vai com ele, vai Essa cana aqui vai sair lá na, lá na cimenteira, vai sair lá na cimenteira, lá no posto fiscal por aqui Papai, é tu? Vou lhe furar aqui para me mostrar como é que é Aqui é mais secado de gato por aqui, ó Alois! Alois por aqui A primeira vez passando por aqui, ó Primeira vez A chuvinha para começar, uma chuvinha fininha Tchau! Tchau E aí Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 TEM ESSA ÁRA TEM UMA PIHAZINHA ALI ATRÁS TAFWOOT A MUITO BOMO AQUI A JANELA AQUI A Janela Vou DAR UM GIRAS A SPAR meu A ACIDADE NO BRASIL mostra também o madeiramento aqui, o telhamento também, muito bom isso aqui, tem energia e aqui você levanta de manhã para ver uma pausada aqui ó, agora pense é só o ouro aqui ó muitos espaços, estão tudo para trás, na frente também, na lateral, tem um pé de coca ali plantado aquele pé de manga ali fica bem no final lá do terreno, o pé de manga fica dentro do terreno esse cortinho aqui fizeram para colocar a caixa d'água né, aqui dá para guardar bastante coisa aqui ó, a bagunça né e aqui é assim, ouve só os passos cantando aqui ó sala ampla, a casa é boa viu, a madeira, casa boa tá nova, tá vendo aqui é uma sala, sala bem ampla aqui ó, aí aqui é um quarto, que é grande ó, o quarto aí aqui é um banheiro, e a casa é bem de feita viu, isso aqui é a porta da frente ó, na cerâmica tem essa área aqui ó, aqui é outro quarto, você vê o madeiramento e o tiramento, tudo bom e aqui é a cozinha e de manhã você levanta ver, tem essa visão aqui ó, aí aqui tem uma área, espetacular aqui ó uma área, peça só lembrando para vocês que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo e vou colocar também no título do vídeo, contato, medição e a e o preço também, beleza, aí é só o ouro então nesse momento agora eu vou finalizar e vou falar para vocês que aqui fica na região de Palmeira dos Índios canal Tinga Tisil e até o próximo vídeo se Deus quiser